Olá, crianças! Bom dia! Meus amores, o primeiro ano está começando mais uma aula de inglês e eu quero ver aí quem está com muita saudade da escola. Está com muita saudade? Eu também. Sabe por quê? Porque o nosso tema de hoje vai ser tudo sobre a nossa school. Yes! Principalmente aquilo que você leva dentro da sua backpack. Yes, that's right. Tudo que tem aqui dentro, olha só, o que você leva para a escola aqui dentro, que vai ser o material que vai lhe auxiliar, não é? Nas atividades do dia a dia. Yes? Muito bem, meus amores. Mas antes de a gente começar a falar sobre tudo isso, nós vamos fazer agora uma oração, tá certo? Agradecer ao Senhor Jesus, porque mais uma manhã maravilhosa. Yes? Está só começando. Hoje é, hã? Thursday. Yes? Hoje é quarta-feira. Quarta não, quinta. Yes? Hoje é quinta-feira, olha só. Então nós vamos agradecer ao Senhor Jesus por tudo que Ele tem feito, tá certo? Então, ó, aí no seu lugarzinho, fecha os seus olhos, junta as mãozinhas, tá bom? Vamos lá. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoa essa aula. Tudo que for falado, venha ficar guardado na nossa mente com muito carinho. Abençoa tudo que for feito, a nossa escola, a nossa família, que o Senhor traga uma benção especial. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amen, meus amores. Amen, right? Pois é. Antes de nós falarmos sobre todo o school supply que tem dentro da sua backpack, da sua bolsa, eu quero que você preste atenção aqui atrás, olha só. Aqui nós temos uma imagem de quê? De que lugar é esse? It's a school, yes? Nós temos aqui a teacher, right? E aqui nós temos, olha só, os students. E os students estão prestando atenção no que a teacher está falando. Porém, quando a teacher está falando, ela sempre está instruindo alguma coisa, ensinando e pedindo para que os alunos façam o que ela está mandando, yes? Para isso, para nos auxiliar nas atividades do dia a dia. Nós vamos utilizar o nosso school supply. Se você preste atenção aqui na mesa, olha só, nas mesas, eu tenho aqui, look, a pencil, yes? A pencil, a glue stick, yes? A scissor, right? More pencils and crayons, yes? Tudo isso daqui é para ajudar os alunos a ter um bom desempenho na sala de aula. Por isso que todo começo de ano, a mamãe, o que ela faz? Ela sempre compra o seu material escolar, tá certo? Muito bem. Agora, a teacher quer que você pegue aí o seu book, para que a gente possa analisar mais school supplies. Vamos lá, deixa eu dizer qual que é a unidade que nós vamos trabalhar hoje. Unit 8, unidade 8. Dá uma olhadinha aí, ó. My school bag. Gente, school bag ou backpack é a sua mochila, tá certo? Então, lá dentro, quando você vai para a escola, ela não vai vazia. Ela vai com os materiais que você vai utilizar. Por exemplo, aí a teacher está só falando. E os coleguinhas aqui, ó, estão utilizando o seu school supply. Na page 53, 53, nós tínhamos aí, ó, a book, a book, que é o livro, right? A book. E depois, crayons, crayons, crayons é o gigi cera. Vamos falar com a teacher? Book and crayons, right? An eraser, an eraser, teacher, eraser, eraser é a borracha, yes? Eraser é a borracha, para você apagar algum erro que você cometeu com o seu pensou, tá certo? Muito bem. Eraser. E abaixo tem um notebook. Teacher? Mas a minha mãe não deixa eu levar um notebook para a escola. Calma, calma, calma. Esse notebook aí não é o computador, é o seu caderno. Notebook, quer dizer, note de notas. É um caderno para você escrever coisas importantes, não é? Então, é o seu notebook, right? Muito bem. And pen. Pen, caneta. Na escola, vocês ainda não escrevem com a pen, não é? Tem um motivo, depois a tia vai explicar para você. Mas em casa, você pode utilizar a sua pen. Yes? Pen, caneta. And, o mais famoso deles é o pencil. Penel, que é o seu lápis, tá certo? Vou repetir mais uma vez, olha só. Book, crayons, eraser, notebook, pen and pencil. Agora, meus amores, nós vamos enumerar essas imagens que estão aí, tá bom? Preste atenção. O número 1, o número 1, você vai colocar no quadradinho que está ao lado do book. Númer 1, book. Muito bem. Númer 2, pencil. Pencil. Númer 3, pen. Pen. Númer 4, book. Book, right? Agora, na outra page, olha só. Look and stick. Aqui, você vai observar a imagem que está aí, gente. O que aconteceu? Está faltando aí o school supply, não é? Se você observar bem direitinho, dá para perceber o que é. Que é para você colar aqui em cima. O que é, hein? A teacher, acho que eu já sei. Three notebooks and crayons, yes? Três, cadernos e giz de cera. Então, você vai observar aqui, ó, pela silhueta, pela sombra da imagem. E você vai lá no final do book, porque lá tem vários adesivos. E você vai colar aqui para completar a nossa backpack or school bag que está vazia, right? Muito bem. Após isso, nós vamos lá no final do nosso book. Na page, let me see. Noventa e cinco, ninety-five, olha só. Na page ninety-five, os colegas foram para o recess, ó. O recesso, o recreio. Todo mundo saiu correndo, né? Com fome e deixaram todo o material espalhado. Pode isso? Não, não é? Porque alguém pode pegar, pode perder, pode cair no chão, não é? Pois é. Então, nós vamos organizar, não é? Vamos olhar para essa turma com muito carinho e dizer, ó, não pode deixar o material espalhado pelo chão, nem pelas bancas, não é? Então, você vai contar, tá certo? Contar. Quantos pencils? Aí embaixo tem todos eles, ó. Quantos pencils? Attitude. One, two, three, four, five. Você vai contar e vai dizer quantos são. Quando você encontrar a quantidade correta, você vai escrever aqui, tá bom? De pencil, de notebook, de eraser, de crayons, de book e pen, que são as canetas. Tá certo, meus amores? Por hoje é só. Mas hoje à tarde nós tivemos um encontro maravilhoso, tá bom? Eu espero cada um de vocês, ó. A big kiss. Bye, bye.